Quem tem PET sabe que preservar a saúde dele é necessário. Através de exames de sangue se consegue um diagnóstico preciso. É no laboratório de análises clínicas que esse processo acontece, depois de coletar o sangue. Os médicos veterinários Wander Ziger, Carla Furlaneto e Luiz Henrique nos ajudam a explicar esses processos. Vamos por parte. Começamos explicando por que o sangue vai para a centrífuga para a sua separação de fases. Há duas centrífugas. Aquela centrífuga que eu utilizei ali é uma centrífuga de micro-hematócrito. A função dela é separar as fases do sangue mesmo. Quando o sangue fica parado, ocorre essa separação de fases, ocorre essa heterogeneidade. Nesse caso aqui, a gente queria auxiliar, a gente queria apressar esse processo. Então, a gente faz a centrifugação para que haja a separação da fase celular e da fase plasmática, que é o que a gente consegue ver aqui. A gente consegue ver a separação do sangue. Tem a porção do plasmático aqui e essa porção vermelha aqui, essa é a porção celular. Aqui está a maior parte dos compostos celulares do sangue do animal. Dá para ver também divisões de células de defesa e também consegue identificar as hemácias, que são os nossos glóbulos vermelhos, glóbulos vermelhos do animal. O primeiro passo, quando chega o exame aqui, é homogenizar o sangue, justamente para evitar que haja essa separação. A partir do momento que é homogenizado, eu preencho o capilar, centrifugo ele para identificar essa porção celular do sangue do animal. Em seguida, é feita a contagem global, ou seja, a quantidade total de células que tem nesse sangue. E a gente separa em hemácias, que são os glóbulos vermelhos, eles que são responsáveis por carregar o oxigênio pelo nosso sangue, o sangue do animal, também são responsáveis por se aderir ao ferro. Então, o ferro do nosso sangue está aderido nas hemácias, nos glóbulos vermelhos. Por isso que também é um ótimo indicativo de anemia. Quando o animal está passando por um processo anêmico, é essas células que vão dizer a condição desse animal. A gente também faz a contagem total de células de defesa, ou seja, os glóbulos brancos. Esses glóbulos brancos são responsáveis pela defesa do organismo do animal. E aí a gente faz também a diferenciação, porque existem diversas famílias de glóbulos brancos. E a gente faz a diferenciação, o quanto de cada membro de cada família a gente tem ali. E por fim, a gente faz a contagem de plaquetas. As plaquetas são as células responsáveis pelo processo de coagulação do animal. Quando o animal sofre um corte, sofre uma hemorragia, são as plaquetas que vão agir primeiramente. E a lâmina de microscopia, por que é fundamental no processo e como funciona? Na lâmina de microscopia, a gente faz um esfregaço sanguíneo. A gente pega uma gotinha do sangue do animal e faz o esfregaço sobre essa lâmina. A gente espalha as células por essa lâmina. E aí a gente faz o processo de cora, que são aqueles três corantes ali. A gente fixa, depois a gente cora a citoplasma e depois a gente cora o núcleo dessa célula. E depois a gente faz a diferenciação das famílias de glóbulos brancos, dos leucócitos. Essa diferenciação só ocorre nessa lâmina. É um processo muito importante, porque a máquina diz as quantidades que tem de células no sangue do animal. Mas as condições, o processo qualitativo do sangue do animal, como está a coloração dessas células, como está a estrutura dessas células, como elas estão, é só no diferencial mesmo. Só no processo de esfregaço e cora. E depois a gente faz a contagem total das plaquetas, que também só é possível aqui. E aí a gente faz uma proporção e sabe quanto está dentro do sangue do animal. O exame de sangue é muito importante, porque ele diz tudo sobre a questão celular do animal. Faz quando a gente vai fazer uma avaliação para um procedimento cirúrgico, já que num procedimento o animal pode perder sangue. Então se ele estiver anêmico, já tem um processo ali que a gente tem que ter mais cuidado. Como está, se esse animal está com uma infecção ativa, então a gente já vê aqui também. Rotina de consulta, tem animais que vêm justamente para fazer exames de rotina, assim como o ser humano. É algo muito importante. Inclusive existem tubos específicos para isso. Assim como no ser humano, quando o ser humano vai para tirar sangue e a gente vê a pessoa com diversos tubos na mão, aqui a gente também faz isso. Esses tubos, cada um tem uma tampa diferente. Esses dois aqui são para os exames bioquímicos, que é o que essa máquina aqui faz. Aqui você pode ver que tem diversas enzimas, diversos minerais, hormônios que podem ser mensurados aqui. Então se a gente precisa mensurar isso, o sangue vai dentro desses dois tipos de tubos. O hemograma, que é o exame mais comum na rotina da medicina veterinária, o sangue vai nesse tubo roxo aqui. Ele tem um anticoagulante. Ele evita que haja o processo de coagulação, que é o que esses dois tubos aqui fazem. Esse tubo cinza aqui é para mensurar a glicose do animal. Ele possui um composto que é o floreto de sódio. Ele evita que as células consumam essa glicose. Então as células vão parar de usar para a energia própria. Então quando a gente precisa ver se o animal tem diabetes, se o animal tem algum processo que pode influenciar na glicose, a gente usa esse tubo aqui. E o último tubo, que é o tubo azulzinho, ele tem citrato de sódio, que serve para analisar a capacidade de coagulação desse animal. Os principais exames complementares conhecidos hoje são os de sangue, de urina e os exames de diagnóstico por imagem, como o raio-x e a ultrassonografia. Os exames laboratoriais são fundamentais para dar sequência a um tratamento. Por exemplo, no caso de uma cirurgia, se o animal estiver apresentando um quadro anêmico, que ele seja significativo, o PET não vai mais para o centro cirúrgico. E a gente tenta reestabelecer a função desse animal. E aí a anemia, ela tem diversas categorias de anemias. Pode ser anemia causada pela nutrição, pode ser anemia por conta de uma hemorragia, pode ser porque o animal tem alguma disfunção. Aí o objetivo é investigar esse tipo de acometimento. E é aqui que entra a relação do laboratorista com o clínico. Tem que ter uma conversa para a gente identificar o que está acontecendo com o animal. E aí a gente vê histórico, a gente vê onde esse animal vive, a gente vê alimentação, a gente vê tudo isso. Mas ele não parte para a cirurgia se ele estiver com processo anêmico ou algo assim, algo que signifique, algo que é preocupante para o médico veterinário. Aqui também a gente vai tentar ajudar o clínico, a gente vai tentar trazer respostas para o clínico, porque o objetivo do exame é justamente isso, é complementar a parte dos exames do clínico. Os exames complementares são uma ferramenta fundamental na prevenção, controle e tratamento das doenças. Mais do que números, desenhos ou imagens, os exames são determinantes para a resolução dos problemas que afetam os pets. Cada animal tem um tipo celular. E é sempre importante começar os exames na idade certa. O check-up é extremamente importante na parte clínica para os animais. Tem algumas enfermidades, doenças sistêmicas que elas ocorrem e sem dar sinais, sem apresentar sinais. E através dos exames, o clínico já consegue detectar alterações que ainda são subclínicas. Então, a partir de quatro anos, é indicado aos animais já passarem por check-up anual e a partir de seis anos, a cada seis meses. É claro que isso leva em consideração também as características, predisposição a enfermidades, né? Uma paciente hoje que veio, ela faz check-ups a cada três meses. Então, vai depender bastante também da situação do paciente. Mas é extremamente importante fazer a rotina de exames de sangue, assim como nós somos acostumados a fazer, também prestar esse serviço aos pets, porque eles também possuem diversas enfermidades. Por isso, Carla lembra, por que é tão importante a união da parte clínica com a parte laboratorial? Algumas vezes, a gente faz avaliação física desse paciente, ele está saudável. E aí, no exame de sangue, você detecta uma alteração, que precisa de uma atuação, às vezes, medicamentosa ou até preventiva, que é a principal tecla que nós queremos trabalhar aqui, é com a prevenção de doenças e não com o tratamento. O quanto antes a gente conseguir detectar esses problemas, melhor para eles, para os tutores e para nós também. Estamos no outono e esse é o momento de você começar a se preocupar com os exames dos animais até o início do inverno, para que eles tenham uma saúde de qualidade. Isso, a entrada do inverno predispõe a diversas enfermidades, como bronquite, pneumonia, a própria gripe, canina. Então, a gente pode trabalhar com a prevenção dessa forma de avaliar esse paciente e vaciná-lo, porque existem vacinas que também previnem essas doenças. Existem outros exames, como raio-x, então, qualquer sinal de tosse, espirro, secreção nasal, ocular, nessa época do ano é muito comum. E se a gente não fazer a intervenção o quanto antes, essas enfermidades podem piorar, se agravarem, virar uma pneumonia, enfim. E aí, a gente tem um pouco mais de dificuldade para fazer o controle dessas enfermidades. Mas, nessa época do ano, é muito comum essas enfermidades. Os exames também são fundamentais para ministrar a anestesia. Os exames pré-operatórios, eles são de extrema importância no momento do procedimento cirúrgico, porque o animal vai ser submetido à anestesia. Os fármacos utilizados durante a anestesia, eles são muitas vezes metabolizados pelo fígado e excretados pelo rim. Mas existem diferentes fármacos que são metabolizados por todo o organismo do paciente. Da mesma forma que eles são administrados de diferentes formas, a gente precisa saber como é que está o organismo por inteiro desse paciente, seja um cãozinho, um gatinho, até mesmo um equino. É muito importante que a gente tenha esses dados no momento de levar o animal ao procedimento anestésico. Se não fizer de forma correta, qual é o problema que você pode trazer para o animal? Então, as intercorrências, as principais intercorrências estão correlacionadas à parte de metabolismo mesmo e até mesmo à parte de excreção. Às vezes, nem sempre essas intercorrências ocorrem durante o transoperatório, que é o momento do procedimento anestésico. E muitas vezes podem acontecer até no pós-operatório. O trabalho é todo feito com muito cuidado nos hospitais veterinários, por profissionais, a exemplo do Centro Veterinário Mater Dei, que atende as demandas de todos os PETs da população geral. A gente faz o atendimento ao público externo de segunda a sexta-feira. Geralmente, a gente faz essas consultas com horário marcado, porque a nossa rotina, felizmente, está bem preenchida. Mas nós atendemos toda a população. A gente faz, primeiramente, a consulta, a avaliação desse paciente, para nós conseguirmos requisitar os exames mais específicos para aquele paciente. Caso ele venha com o encaminhamento de um colega veterinário, a gente consegue fazer também esses exames solicitados por outro colega veterinário. Bem tranquilo. E qual é o contato aqui? É 2101-82-28. Também é por WhatsApp, ou Instagram. Pode chamar a gente por lá também, que a gente faz todo esse auxílio. Lembrando, esse momento de exames e vacinas é importante para os animais de pequeno porte. Coelhos, cachorros, felinos, roedores, todos eles estão nessa lista.